Ter crianças em casa é sempre uma festa, né? Então deixa elas aproveitarem ao máximo. Para tornar a limpeza mais simples, apresentamos o Noviça Mop Spray. Com reservatório que permite usar o seu produto de limpeza preferido, ele tem um exclusivo sistema spray com gatilho no cabo que limpa, seca e finaliza. É um modelo ideal para aquelas limpezas rápidas do dia a dia. E quando tudo está pronto, vem a melhor parte, resistente, o refil de microfibra pode ser lavado na máquina. Aproveite os melhores momentos, escolha a Noviça Mop Spray e deixe a sua casa mais bonita todo dia. Um produto com a qualidade Betanin.